Uma quantia de 32 chocolates, olha aí, será dividida para dois amigos de maneira diretamente proporcional à idade de cada um. Ó, falou, diretamente proporcional. Show? Sabendo que eles têm 10 e 6 anos, ao todo, quantos chocolates irá receber o mais velho? Ele quer saber quanto vai receber o mais velho. E você, ai meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Vem comigo. Qual é o total de chocolates que tem aí, galera? O total são 32 chocolates, beleza? E ele vai dividir diretamente proporcional. Galera, anota isso que eu vou falar. Anota aí. Para de fazer o que você está fazendo e anota. Segura tua mão aí, para de ser maluco. Olha pra cá. Toda vez que pedir para dividir diretamente proporcional, de novo, toda vez que pedir para dividir diretamente proporcional, você coloca o K. Beleza? Sempre ou só toda vez? Só toda vez. Pediu para dividir diretamente proporcional, coloca o K nos valores ali que são proporcionais. Nesse caso, é diretamente proporcional a idade de cada um. Um tem 10 e o outro tem 6. Então vai ficar 10K. E aqui vai ficar 6K, né? Aí ele quer quantos chocolates vai receber o mais velho. Ele quer o mais velho. O mais velho é o que tem 10K. Por quê? É o maior. Tudo bem? E agora eu vou partir para a resolução. Vem com o pai aqui, ó. Escuta o pai. Se liga. O total é a soma de geral, não é? Então vamos somar 10K mais 6K igual a 32. Por quê? O total sempre é a soma de geral. 10 mais 6 é 16K igual a 32. Beleza? 16 está multiplicando. Vai para lá dividindo. 32 divididos por 16. Quanto dá 32 divididos por 16? Quanto dá 32 dividido por 16? 32 dividido por 16. Isso daí vai dar 2. Esse é o valor do K. Show de bola. Esse é o valor do K. Maravilha? Beleza. Deixa eu digitar aqui o negócio. Esse é o valor do K. Beleza? Agora, pessoal, o que ele quer? Ele quer o mais velho. O mais velho é 10K. O que é 10K? É 10 vezes o valor do K, que é 2. Quanto dá? 20. Beleza? Esse é o valor do K. Opa! Esse é o valor 20. Marco o V da vitória. Letra A. Jai Love you. Show de bola. Vem cá. Quer aprender mais macetes iguais a esse, que funcionam sempre, e ser aprovado no concurso da PEMERG? Se a sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso específico da PM do Estado do Rio de Janeiro. Olha o que nós oferecemos nesse curso para você gabaritar. Você vai levar um módulo de matemática básica, para relembrar aquela matemática da Tietê Teca, o módulo completo de matemática, você vai ter acesso ao suporte ao aluno, você não está sozinho, todas as aulas terão suporte, tira dúvida, e mais quatro bônus. Você vai levar um estudo dirigido, um e-book, um cronograma, é isso mesmo, um cronograma, e mais seis meses de acesso, é isso mesmo, totalizando um ano de acesso ilimitado. E esse bônus é incalculável. Você já deve estar aí se perguntando, Marcão, quanto vai custar tudo isso? Se liga na parada, família. Se somarmos tudo o que nós oferecemos, olha aqui, seu curso sairá, realmente, seu curso sairá por mais, vai dar mais de mil reais. Mas hoje você não vai levar isso tudo por 1.112, você vai levar por apenas 12 de 26,58, né, no cartão de crédito, ou 257 à vista, é isso mesmo. Então, para mudar a sua história, para você ser aprovado, esse é o valor, menos que uma pizza no final de semana. Então, não perca tempo, clica aqui, ó, aqui abaixo, em algum lugar aqui, clique aqui no link e matricule-se agora mesmo no nosso curso. Se você tiver alguma dúvida, aqui na descrição do vídeo tem o nosso número de WhatsApp. Beleza? Te espero lá nas aulas. Vamos juntos. Um abraço. Valeu!